Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei no mercado aqui, da cidade de onde eu moro. E assim, não tá tudo a compra aqui. Eu vou mostrar um pouco, depois eu vou comprar o resto das coisas e vou mostrando, pessoal. Tá muito caro, as coisas ficam caras. Inaugurou mais um mercado aqui e teve promoção esses dias, né? Aqui na cidade. Essa semana aqui. Só que agora como é semana de Vale, semana de Carnaval, nossa, as coisas tá caro pra caramba. Mas eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei hoje. Todas essas coisas que eu vou mostrar pra vocês ficam no valor de R$236,00, tá bom? Eu vou mostrar, eu só não vou falar o valor, porque eu não lembro quanto que eu paguei cada coisa. Porque às vezes eu gravo vídeo mostrando já, eu pegando as coisas e os valores, né? Hoje eu esqueci de gravar. Então eu vim mostrar aqui pra vocês, tá? Aí se eu lembrar, eu vou falando, tá? Eu vou pegar o cupom aqui na mão, eu vou falar mais ou menos pra vocês quanto que eu paguei cada coisa que eu peguei, tá bom? Cada produto, tá certo? Olha, pessoal, essas são algumas das coisas que eu comprei. Ainda falta arroz, feijão, açúcar, porque no mercado que eu fiz tá muito caro. Mas eu vou comprar ainda, depois eu venho trazer pra vocês o preço, tá bom? Então ainda falta arroz, feijão e óleo. Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu peguei aqui, tá vendo, ó? Vou mostrar. Essas são as coisas... É que a gente comprou algum salgadinho de Guaraná, essas coisas, porque amanhã a gente vai sair, então a gente vai levar pão, salgadinho que a minha menina gosta de comer, comprei danônia, acute pra ela, ó, morango. Esses bolinhos aqui, tá vendo? Ela gostava, um real cada um, esses daqui, daí eu vou mostrar pra vocês, eu vou olhando aqui, ó, a notinha e ver se eu consigo falar os preços pra vocês, tá? A minha compra ficou R$236,00. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos. E esses daqui são os meus produtos de limpeza, ó. Essa, ó, aqui tem pasta de dente com o zap e sorriso. Na pasta de dente com o zap eu paguei R$3,29. E na sorriso eu paguei R$2,29. Aí, o sabonete Palmo Livre, ó, eu peguei 5 sabonetes, eu paguei R$1,19 cada um. Sabonete, é, R$1,19 cada um. Esse aqui, o Always, sempre é, protetor diário, né, que fala, eu paguei R$13,00, R$12,99. Limpo a vidro, uau. É, não, esse daqui. Ele é muito cheiroso, gente, pra gente passar nas coisas, pra limpar a guarda-roupa, é muito bom também. E muito cheiroso. É, esse, uau, eu paguei R$6,00. R$6,00. E o Limpa Vidro Vidrex, esse daqui, eu paguei R$6,35. E os detergentes, eu paguei R$1,29, quatro detergentes, ó, R$1,29 cada um. E esse daqui, eu paguei R$6,00. R$5,99. É, esse daqui é pra passar todo na casa. Muito gostoso, fica muito cheiroso a casa da gente. Esse, esse vidro aqui de amaciante, tava na promoção, amaciante Comfort R$8,49. Eu gostava muito de comprar esses mais baratos, gente. Mas a gente lava a roupa, usa, né, compra, lava a roupa e não fica cheirosa as roupas. Esse amaciante, ele é um pouco mais caro. É, né, eu paguei R$2,00, isso R$8,49. Ainda porque tá na promoção, porque é R$9,99. Mas não fica cheirosa as roupas. Agora, esse amaciante aqui da Comfort é muito bom. Ele deixa as roupas muito cheirosas. Então, R$8,49. Esse daqui, R$12,99. Hoje, tá na promoção também, R$12,99. Adoro, vem 12 rolos. Eu compro sempre dois pacotes por mês. Vem 12 rolos e é muito cheiroso também. Tô indo mais atrás de cheiro agora. Comprei um bombil. É, um rolo. Esse rolo eu paguei, eu acho que paguei, deixa eu ver aqui na notinha. R$9,99 também. A esponja de aço eu paguei R$1,49, né, o bombil. Essas pedrinhas aqui é R$1,49 também. Pedrinha aqui de banheiro. Olha, tem uma quebrada aqui, caiu no chão, quebrou no pito. R$1,49 cada uma. Gosto muito de pôr no vaso, gente. Fica muito cheiroso o banheiro também, o vaso, fica cheiroso. A manteiga eu paguei R$2,99. Aí comprei o Yakuti, o refrigerante, refrigerante R$2,69, né, que é esses dois aqui. Esse aqui é de ice, ice. Vamos mais. Esse de laranja e o refrigerante xereta R$2,69. Aí eu peguei os ovos, R$5,99 cada bandeja, com 12 ovos. Esses bolinhos aqui é R$1,00 cada uma. Esse suco aqui é R$0,79, cada um, aqui deve ter quase uns 20 sucos, porque agora tá muito calor, né. Tá muito calor o Danone. Danone R$3,69. Da Batavo, adoro esse Danone também, porque ele é um Danone grosso e muito bom. Eu só compro desse pra minha filha. Não é aquele Danone mole, que às vezes a criança põe na boca e derruba tudo. Ele é bem grosinho e é bem docinho, então é muito bom. Esse é a Kuti, que tava R$4,99, da Patrulha Canina. A minha menininha adora, olha que ela vê os cachorrinhos no vidrinho. Ela já fala, Canina, Canina. Moranguinho também, parará, tava R$4,99 o morango. Os salgadinhos lobitos, tava R$1,49. E o Café Coupe, ficou R$6,69 cada café. Tem dois aqui, mas o que falta é comprar mais dois. Só igual eu falei, tem um outro mercado que tá mais barato, então eu vou comprar. Depois eu venho com o preço das outras coisas que eu vou comprar. Diz que tava R$6,69, mas tem um mercado aqui que tá R$5,89. E a Batata eu paguei R$2,49, um quilo e R$250, dois e R$49, que é a Batata. A Cebola eu paguei R$1,72, que é meio quilo, mais ou menos, de Cebola. Cebola, cebola aqui atrás, aqui ó. Se é cebola, tá? Não é nossa não. Ó, cebola, a Batata. E os ovos. É isso aí, pessoal. O total dessas, de todas essas coisas que eu comprei, né? Tem a bolacha aqui também, né? Que eu comprei a bolacha, acho que R$4,99 essa bolacha aqui, o pacote. Vendo? Tem os salgadinhos, né? Os salgadinhos foram comprados, um, dois, três. O pão de café foi comprado, dois. O pão tava R$3,99 esse pão no mercado. Tem duas dúzias de ovos, esse. Esse aqui tá R$2,49. Os bolinhos, tem de vários sabores aqui, ó. Tá vendo, ó? Chocolate. Tem de com morango. Tem de laranja. Chocolate com marshmallow. De laranja com chocolate. E o macarrão. Tava R$1,99 o macarrão. E R$2,99 o macarrão. Que era. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é alguns preços. Esse daqui tá R$2,99. Ela tem esse levo. Eu peguei um só se precisar por esse dia. Porque eu compro quatro no mês também. Mas igual eu falei, olha, comprei as outras coisas. Eu vou mostrar pra vocês. Então, essas coisas foram as coisas que eu comprei hoje, por enquanto. Tá? Essas aqui são as coisas. Algumas coisas de casa. E esses são os produtos de limpeza. Tá legal? Depois eu volto pra mostrar as outras coisas que faltam. Tá bom? Então, pessoal. Eu agora vim mostrar pra vocês as coisas pra casa, tá? Que faltava na compra, tá? Faltava açúcar, feijão. Então, eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei a mais na compra, tá? Eu comprei mais três pacotes de açúcar. Dois feijão, quatro seletas, quatro óleos, quatro potos de café, dois trigo. É... Mas ali acho que tem oito massas de tomate. Três, seis, sete, oito... Oito ou nove massas de tomate. Porque amanhã eu vou fazer lasanha em casa. Aqui, ó. Tem uma caixa de lasanha aqui atrás, tá vendo? Lasanha. Daí eu comprei... Tem queijo aqui, ó. Vou fazer lasanha amanhã. Tem tempero no feijão, que eu gosto de pôr tempero no feijão. E na comida também. Depende do que fazer. Comprei mais danônipa, na Laura, Yakult. Ainda faltava... Algumas coisas que ficam aqui são as coisas ainda que faltavam na minha compra. Porque eu gravei pra vocês e agora vim gravar o resto da compra que eu acabei de comprar, tá? Três caixas de sabão em pó. Um pacote de... Um... Sabão. Aí essas coisas aqui, as coisas que a gente... Compra, né? Por fora da compra daí, né? Que essa vai mais saladinha pra Ana Laura que ela gosta. Bolacha. Esses bolinhos assim, de pacotinho. O que pegou, eu não sei quanto que ele pagou. Deve ser um real. Não sei se é 89 centavos. É um real esses bolinhos aqui, tá? No supermercado aqui na cidade. Ó, e aqui tem de chocolate. Tem de laranja. Ó, tem de marshmallow com morango. Tem esse de gotas de chocolate. Esse aqui é de laranja só, tá vendo? Aí tem de laranja, tem de chocolate. Tem de vários sabores. Afinal, ela gosta desses bolinhos. A gente compra pra ela porque ela não é muito chegada nesses pão pulmão. Pão, essas coisas assim, é mais pra ela. E a gente come também. Mas é mais pra ela esses bolinhos assim que ela gosta. Tempero, maizena. Aí a gente pegou essa caixa de bombom. Bolacha. E tudo isso daí, pessoal. Mais esse fardo de guaraná. Mais essa caixa de leite, tá? Tem duas caixinhas. Eu acabei, eu tirei essa caixinha agora. Pra vocês verem, ela tá cheia. A gente pegou duas caixinhas dessas de leite. Um fardo de guaraná. Tudo isso é tudo. Aí o total dessa compra de hoje, pessoal. Ficou no valor de... R$252,00. Tá vendo? R$252,00. Não só essa aí. A gente pegou muita carne também. Foi pegado carne. Essas aqui são as seletas, né? De legumes que eu gosto de pôr no macarrão de domingo. Uma salada de maionese. Então, foi pegado carne também, gente. Que é a mistura do mês. Tudo ficou... R$252,00, ó. O seleta tá focando. R$250,00. A data de hoje. Foi 29 de fevereiro. Esse também. A gente comprou em dois mercados diferentes, tá? Por isso que esse aqui tá um preço, ó. Que ficou no supermercado Delta. Esse aqui foi comprado na... Cooperativa Consumo... Consumo Popular de Serquilha. Tá vendo? A cidade que eu moro, tá? Então, e daí... Esse ficou R$223,00. Que foi comprado na Coocerc. A data de hoje, ó. De 29 de fevereiro, tá vendo? Hoje. E esse outro mercado aqui também, ó. Não tá ruim. A imagem do celular, ó. 29 de fevereiro também, ó. Tá vendo? 29 de fevereiro. Esse... Uma ficou R$252,00. E a outra ficou... R$250,00. R$250,00. R$223,00. R$252,00. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu vim mostrar pra vocês a compra do mês. Vocês viram que o outro pedacinho da primeira compra que eu fiz, que ainda é pra esse mês. Eu acho que deu R$223,00. Mais ou menos, né? Aquela outra pedacinho da compra que eu tinha comprado algumas coisas. Ainda faltava comprar o resto. Então, hoje a gente comprou tudo o resto que faltava. E mais algumas coisas a mais, né? Que a gente sempre pega. Então, juntando tudo, deve ter dado seus R$700,00, mais ou menos. Então, é mais ou menos nessa faixa, né? Que a gente gasta por mês R$700,00, R$800,00 por mês de compra. Porque a gente pegou bastante mistura. Só que eu não coloquei aqui no meio da mesa, tá? A mistura eu já guardei no congelador. Porque tá à noite, né? Já tá à noite. Então, eu cheguei e já guardei a mistura no congelador. Porque como a gente passou os dois no mercado, eu demorei um pouco pra eu chegar em casa. Mas essa é mais ou menos a compra que a gente faz por mês. Fora que depois a gente vai mandar no mercado. Pegar mais mistura, verdura, essas coisas assim. Que a gente compra por fora da compra. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem muito o like. Se vocês não são inscritos, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.